A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 17 Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo, faz isto e ele faz Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao oficial, vai e seja feito como tu creste E naquela mesma hora, o empregado ficou curado Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre Tocou-lhe a mão e a febre a deixou Ela se levantou e pôs-se a servi-lo Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades Ninguém passa em vão perto de nosso Senhor É um estrangeiro, pagão, que tinha um empregado que estava enfermo É a sogra de Pedro, é a multidão das pessoas que dele se aproximam Ninguém fica sem o toque do amor de Deus E este estrangeiro que se aproxima de Jesus Volta para casa apenas com uma certeza Aquela que vem da palavra A sua afirmação foi tão importante Que até hoje nós repetimos em todas as missas Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Aquilo que foi dito por um pagão Que rompeu todas as barreiras para se aproximar de Jesus Entrou em nossa oração, em nossa liturgia Entrou também em nosso coração Acreditar na força da palavra Acreditar que o Evangelho é capaz de mudar o mundo E ele começa a mudança do mundo Dentro do seu coração e do meu coração É uma bela forma para encerrarmos esta semana Dizendo Dizei uma palavra e serei salvo Palavra de vida eterna O que é 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 que é